Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos Jotsap, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. E agora vamos falar de Zé Ricardo, né? Zé Ricardo, a expectativa é que hoje, né, Zé Ricardo já apareça aqui no Rio de Janeiro, já como treinador do Vasco, né, ele viajou de Dubai, de onde ele estava, né, do Catar. Então a expectativa é que o Zé Ricardo chegue ainda hoje no Rio de Janeiro. Existia até a expectativa de uma coletiva de imprensa do Zé Ricardo ainda no dia de hoje, mas não sei se isso vai acontecer. Provavelmente durante a semana o Zé Ricardo deve ser aí apresentado oficialmente, vamos dizer assim, numa coletiva de imprensa, respondendo ali as perguntas dos jornalistas. Existe também a expectativa de que com a chegada do Zé Ricardo, alguns jogadores que estão sendo pretendidos aí, essas negociações, avancem. Então essa semana tem tudo para ser muito movimentada no Vasco, com a chegada do Zé Ricardo e também com a chegada de novos reforços. Inclusive, sobre reforços, né, como eu disse, o Vasco anunciou quatro jogadores no final de semana e tivemos uma curiosidade nesses anúncios, né, o Vasco seguiu ali um protocolo de horário. Na sexta-feira o Vasco anunciou o Yuri às 11 da manhã e depois anunciou o Thiago Rodrigues uma hora da tarde. Depois no sábado o Vasco anunciou o zagueiro equatoriano Luiz Cangá às 11 horas da manhã e depois uma hora da tarde o Vasco anunciou o Edmar. Então fica a expectativa para hoje também, né, será que vai chegar algum reforço hoje? Vamos ficar ligadinho aí nas redes sociais do Vasco às 11 horas da manhã, né, se vai aparecer alguém às 11. Se não aparecer às 11, aí já fica, talvez, não chegue nenhum reforço hoje não. Tem alguns nomes ali que estão em negociação, né, como o Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, o Cortes que está livre no mercado depois de ter sido liberado pelo Grêmio. A situação do Cortes, acredito que não vai avançar porque o Vasco já apresentou o Edmar, que é para mim sua posição, lateral esquerda. Tem a situação do Raniel, que estava em negociação com o Vasco também, caiu o Dantas, o Náutico, enfim, muitos jogadores que o Vasco está aí conversando. Tem o Yuri Castilho também, do Portimonense, né, que jogou a Série B pelo CSA, mas esse o empresário disse que só vai voltar a tratar do assunto depois do Ano Novo. Mas, enfim, vamos ficar na expectativa, né, vai que hoje o Vasco apresente algum novo reforço, né. Tomara, né, tomara dar aquela movimentada. Enfim, é sempre bom novos jogadores aí, daquela mudada de energia, uma mudada no ar. Até porque o Vasco está apresentando um monte de desconhecido, né. Então a gente não sabe nem se o cara é bom, se o cara é ruim. A gente fica naquela dúvida. É, vamos ver aí, vamos ver quando esse cara estrear aí, se ele presta ou se não presta. Era complicado igual no ano passado, né, que vem com o Léo Jabá. Aí, meu Deus do céu, tu já sabe que isso aí não vai dar em nada. Marquinhos Gabriel, que não jogava nada há uns 5 anos. Hernando, enfim. Pelo menos, dessa vez, a gente está tendo aí o benefício da dúvida. E, bom, falamos aqui de possíveis chegadas. Vamos falar agora de uma saída que foi confirmada ontem. O Vasco ainda não publicou no seu site oficial, né. Mas a informação de ontem do jornalista Vene Casagrande é que o Vasco sacramentou a venda do Ricardo Graça para o futebol japonês, para o jubilo do Japão. Após uma longa negociação e inúmeras reuniões, o Vasco acertou a venda do zagueiro de 24 anos. E agora faltam apenas ali os trâmites da documentação para que essa transação seja, enfim, sacramentada e oficializada. A operação é considerada complexa entre as pessoas do Vasco envolvidas nessa negociação. Isso porque o Ricardo Graça tinha um percentual ali do seu direito, né, direitos econômicos. O Vasco também tinha uma dívida pendente com o jogador. E, enfim, então o valor dessa venda, que foi de 1,5 milhões de dólares, que dá algo em torno ali de 8 milhões de reais, o Vasco não vai embolsar esses 8 milhões de reais, né. Uma parte vai ficar ali por Ricardo Graça por conta da dívida que o Vasco tem com o jogador e também por conta do pedaço, né, que ele tem do seu próprio passe. Não sei ali quantos por cento. Disseram 15%, outros disseram 20%, mas enfim. Se bobear, aí deve sobrar uns 4, 5 milhões para o Vasco dessa negociação do Ricardo Graça, que, sinceramente, para mim já está muito bom, porque se saísse de graça já estava bom. Só de não correr o risco mais ele vestir a camisa do Vasco já está valendo a pena. Então, se está saindo, está rendendo aí qualquer milhãozinho, está bom, porque Ricardo Graça, desculpa o trocadilho, de graça já está caro. Então, se a gente conseguir ainda vender para o Japão e vai botar um dinheiro aí no bolso, melhor dos cenários. E é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Eu volto ainda hoje para falar mais sobre o Vasco. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui.